A primeira coisa que o Renato falou pra mim quando me contratou foi o seguinte, Carlão, no seu ramo de personal, você pode trabalhar com quem você quiser aqui, saiba quem você coloca aqui dentro. Por quê? Energia, cara, não tô falando de religião, energia pra mim é uma coisa muito figurativa. Então, por exemplo, você tá lá, de repente, em um lugar, já sabe aquela situação? Talvez eu tenha uma entrevista que você saiu daqui pesado, que você fala, meu, entendeu? Lá você não sente isso. Por quê? A gente tem um nicho onde a gente sabe filtrar quem vai estar lá no nosso ambiente conviver conosco. Então, hoje, lá todo mundo é pra se ajudar realmente, sabe? É um por todos, todos por um. Essa é a ideia que o Renato quis trazer quando criou o CT junto com o Roberto, sabe? E pra mim foi, cara, quando ele me chamou pra trabalhar, foi demais, cara. Eu não esperava, porque eu tava numa fase pancada. Nossa senhora, cara. Ele não vai saber disso, acho que nem o Roberto. Eu tava numa fase péssima da pandemia, né? Eu trabalhava de personal na BlueFit. A pandemia pra personal foi complicado, né? Não, foi. As academias fecharam. É. Foi difícil. O cara acordar um dia, ele tem 10, 15 alunos, o cara fazendo aí 8, 7, 5, 10 mil reais por mês, ele tem um padrão de vida excelente. Aí, um dia, acorda e fala, as academias estão fechadas. O cara, por mais que o cara tenha uma boa grana, uma condição, ele não vai chegar, ele não vai pagar pra um personal. Ele vai falar assim, cara, você não tá entregando o serviço, eu não vou te pagar. Então, você acorda um dia sem renda. Sem renda. E sem explicação. E sem aonde conseguir renda. Não, e sem explicação, porque a pandemia, quando vê, era uma incógnita pra todo mundo. Ah, uma semana, duas, o que que vai ser? Como eu trabalhava o dia inteiro, cara, o dia inteiro, o dia inteiro eu dava aula, eu falei, cara, vou pegar férias uma semana, dá hora. Aí, passou, cara, deu no que deu. E eu, quando começou a surgir a ideia do CT e tal, era muito recente pra mim ainda, eu não ia sempre. Uma vez o Júlio falou, não, vamos lá e tal. Aí, você lembra que o Júlio falou assim, ele precisa de um lugar pra treinar, pra se preparar, porque eu tava gordão e tal, enfim. Nessa época, cara, eu tinha recebido um convite amigável pra me retirar do meu AP. Pra não falar um despejo. Porque eu atrasei quatro aluguel, cara. Só que eu nunca tinha atrasado, só que eu não tinha... E eu falava pra imobiliária, cara, eu dou aula, eu vou tirar dinheiro, dá onde? E aí, veio isso aí, a mulher abriu um sinistro lá na seguradora. Aí, a seguradora me ligou, olha, a proprietária tá solicitando que você se retire, o que que a gente pode... Cara, eu fiquei péssimo. Só que aquele dia que eu recebi essa notícia, eu tava indo pro CT, só treinar. Quando eu cheguei lá, tinha um papel lá, estamos em gravação, aguardo até às 17, era 15 pra 5. Falei, pô, 15 minutinhos, sentei. E aí, veio a notícia, que a seguradora me entrou em contato e falou, ó, tá despejado, um exemplo, né? Aí, eu, cara, comecei a tremer e tal, e começou a chover. Sabe aquelas coisas bem de desenho, assim, que tudo dá errado e começou a chover? Nossa, cara, eu fiquei puto. Falei, mano, não tá acontecendo comigo. E isso já fazia um tempo que nada acontecia. Não tinha como dar aula online com a frequência que eu dava a aulas presenciais. Enfim, cara, foi a... Não gosto dessa palavra, mas a desgraça anunciada. Eu levantei, tinha um carro lá, comecei a chutar a roda do Fabrício. A BRM do Fabrício. Comecei a chutar a roda do Fabrício. Puto, cara, comecei a chorar. Falei, cara, não vou treinar, não. Foda-se. Entrei no carro e fui chorando, cara. Aí liguei pra minha esposa. Põe ele embora e tal, porque ela tava indo também. O que aconteceu? O que aconteceu? Falei, ah, vai se ferrar tudo essa merda, não sei o quê. Na mesma hora, começou a me ligar o Betão, que é o sócio e o dono lá. Mano, o Betão nunca me ligou. Falei, meu, ele viu eu chutando a roda lá na frente do CT. Puto, aqui, pare de pagar a roda. Não, mano. Aí eu falei, o Betão me ligando. Aí eu falei, amor, preciso desligar. Aí eu parei o carro, né? Eu tava saindo da rua ali. Eu falei, meu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Oi, Betão. É ele jovem? Você tá no CT? Eu falei, nossa, ele viu, velho. Ele viu, ele viu. Tô ferrado, não sei o quê. Eu falei, tô perto. Tô chegando. Tava indo embora. Tô chegando. Por quê? Cara, você tá trabalhando? Aí eu, Betão. Minha vida tá afundada, tá arruinada, cara. Você não tem noção do que eu tô passando. Mas eu nunca gostei de falar de drama, assim. O Renato me conhece. Eu tive um histórico de vida pancada, mas nunca fui te chegar e, ó, sabe, assim. Falei, tá ruim, cara. Ele falou, cara, acho que eu vou mudar tua vida. Você consegue vir aqui pra gente conversar? Falei, ah, consigo, né? Falei, beleza, vai me dar dinheiro, né? Já imaginei, porque o Betão é pancada, moleque. O Betão... Aí os níveis é forte. Cheguei lá no CT. Aí eu falei, pô, e aí, tal, não sei o quê. Falei, cara, é o seguinte. A gente tá aqui com alguns projetos no CT, só que a gente tá tendo um problema de fluxo de horários. E tá vindo algumas pessoas aqui que a gente não tá sabendo se é convidado ou não. Porque as pessoas levavam várias pessoas. E a gente precisa de alguém que controle isso aqui, cara. A gente precisa de alguém que gerencie o CT. Os horários, que passe as informações, horário de gravação, horário de contrato exclusivo, horário de convidados. E eu conversei com o Renato, cara. E a gente chegou no teu nome. Porque a gente precisa de alguém que seja responsável e cuide disso aqui como se fosse seu. Você topa? Cara, já assistiu a Procura da Felicidade, o final? Aham. Mano, e eu, assim, tipo... Topo. Não, então beleza. Imagina um homem desse tamanho. O que, velho? O que? Aí eu falei, eu só preciso ir em casa aqui, não sei o que, cara. Fui chorando. Cheguei lá em casa lá. Aí, tipo, minha esposa parou na parte do... Vai se ferrar todo mundo, não sei o que. Ela entrou assustada. Olha o que foi. Eu abracei ela. Abracei forte, meu. Falei, ó... Guarda o que eu tô falando. Eu vou mudar a nossa vida a partir de hoje, cara. E graças a Deus mudei, cara. Hoje, num resumo, eu tô mudando pra mais perto do CT. Num lugar melhorzinho, graças a Deus. Ah, da hora. Tu continuou no apartamento lá, então? Que tu tava sendo despejado por um tempo? Continuei e paguei a vista. Tudo. Tá, né? Eu queria falar umas coisas, mas eu falei, meu, não adianta. Porque a pessoa que não entendeu o que foi a pandemia na vida das pessoas, então ela não tá passando necessidade. Amém, parabéns e segue o jogo.